Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black 046 Hoje eu vou responder uma dúvida de um inscrito que sempre me faz perguntas Um inscrito que tá sempre, sempre perguntando no canal, ele é top, top E é sobre mototaxista E eu vou fazer pra você um vídeo pra ele no caso Enquanto tem também que pode ser a pessoa que esteja com essa dúvida Também a moto, também que serve pra motoboy, essas coisas E eu vou fazer um resumo ali das motos que eu separei E vou falar sobre elas, deu? E antes de não se inscrever no meu canal, dê o seu like Ative o sininho pra que você se mande novas notificações Todas a gente vai postar novos vídeos no canal E não ficar em conta de nada E me siga nas redes sociais, que tá bom Basta o seu vídeo, BlackRJ046 para Facebook E BlackRJ046 também para Instagram Então vamos lá, que eu vou posicionar a câmera ali E vou ficar conversando, tirar um pouco mais de água com vocês E falando, e vou botar as motos aqui em cima E os valores de site também Porque no site vão supor, é 10 mil E na loja já é 12 mil Tem o valor deles lá, porque tem o frete que eles falam, essas coisas Então vamos lá ver Então aqui está as motos que eu separei Eu separei a Startzinha 125 e a Fact 125 Mas não é as motos que nós vamos falar Essa eu vou falar o preço delas Que a Start, ela bate em 9,630 E a Startz não tem roda de liga leve É roda de raiada E a Facto tem vantagem Ela é 9,990, é um pouco mais cara Mas com pressão ela já vem com Roda de liga leve E vem com freio disco na frente E ela é um pouco mais cara Mas ela é bem melhor Tipo assim, eu acho que a Yamaha Que a Yamaha está mandando muito bem Eu não tenho nada contra a Yamaha Não tenho nada contra a Honda Mas é aqui, nesse caso aqui A Facto 125 Que é o mesmo motor É o mesmo A Facto É o mesmo modelo da 160 Só muda um motor Ela vem com freio disco na frente E vem com Roda de liga leve Que é o pneu que não fura E a outra A Startzinha perde free Porque ela é 9,630 A diferença de 360 reais Mas 360 reais Um par de roda de leve E um freio disco na frente É bem melhor Só que eu Botando elas duas aqui Não É as motos que a gente vai falar E tem a Fan 160 E a Facto 150 A Fan Ela É a fanzinha 160 Ela já vem com roda de liga leve É 10,810 E a Facto É a mesma coisa A 120 Que só muda Que o motor É de 150 É um pouquinho mais caro também Do que a Honda É 180 Esses preços aqui Não são os preços Que tem na autorizada Que a autorizada Elas vendem mais caro um pouco Entendeu E aqui é o preço do site Que eles falam Que é o preço que não tem frete E aí É o preço deles Por de fábrica Entendeu Que eles falam E aí elas também estão aqui No Cart Aqui No cantinho aqui Para você ver a imagem Da Fan 160 E Facto 150 As duas aí Já fica Meio Difícil de escolher Mas como o Abel comentou Da Facto 150 E da Fan E ele também falou um pouco Sobre a Broz A minha moto Que eu trabalho É a Face 150 A concorrente direta Da Titan 150 Ela também está aqui A mais dela A minha é a vermelhinha A minha é 18 19 Quando eu comprei Foi 10 mil E 260 Agora ela está 12 mil e 90 Ela está ganhando Em comparação A Honda Titan Que a Honda Titan Está 12 430 no site Elas duas Também tem A Titan Tem frio O Combi É o Combi Break Mas só que é Hidráulica E a Phase Ela tem O S Frio O BS Mas ela é a cabo Entendeu Então ela Ela também tem A pedaleira recuada Já a Titan Não tem Se você botar a Titan Para trabalhar O problema todo Dessa Phase Aqui É isso A Phase É quase parecida Com a Facto Só que a Phase Tem descanto central E o painel dela Tem um contagiro Analógico De ponteiro Entendeu Então Quando eu comprei Essa moto Para mim A 2014 Era normal Era igual A Facto Hoje Só que ela vem Com as pedaleiras De recuada Que tu fica um pouco Com a perna dobrada Eu não aconselho A comprar a Phase Só se for para Ir para o trabalho Para ficar o dia todo Em cima Eu não aconselho Porque é uma moto Que cansa muito E o guidom Também Ele é baixo Ele é curtinho Assim baixinho Já o da Titan Ele é melhor Deu Então a Titan Se torna mais confortável É E o problema Também que a Titan Agora está vindo Com o Chico Que era firme Muito maneiro Essa daí Vermeira Está show de bola E a Fez Eu até fiz Uma adaptação Que está aqui No cardzinho Aqui Do guidom De botar uns Recu E uns negócio Que fica alto Assim Vocês podem acompanhar O vídeo aí Aí ela ficou melhor No guidom Mas compensação Nas pernas Dói muito Ficar muitas horas Tem que ficar Esticar nas pernas Direto Então eu não Eu não aconselho A comprar ela Então é Uma moto Que seria bom Para comprar Como o Babel Falou para mim Seria a Broz Que é concorrente Direto Da Crosser Que as pessoas Estão aí em cima Na imagem Do lado A Broz No site É 13.556 E a Crosser Ganha no valor Que é a moto Que está tendo Muito aí na rua Todo mundo está usando 15 É 11 11 520 Só que na loja Essa Broz aqui Eu já fui ver o preço É 15 mil e pouco E a Crosser Ainda ganha no valor Porque a Crosser 12 mil E uns quebrados Não sei quanto que Eu não lembro Mas é bem mais barato Do que a Broz A Broz também Eu acho que Ela também vem Com freio combinado Que é o freio Combi-break E a Crosser Ela vem A Crosser já tem a vontade Ela vem com freio ABS na frente Coisa que a Broz não vem Mas eu Particularmente Eu gosto muito Da Crosser O design dela É muito maneiro Show de bola Só que eu acho A Crosser Um pouco mais alta A Broz é um pouco Mais baixa Para subir E a Broz Se você comprar Uma Broz E quiser botar A roda de liga leve Você tem como Comprar na loja A roda de liga leve Ela é Uma faixa De 1200 1300 Por aí Para ajudar Para freio Disco na frente Atrás Todas essas duas motos Aqui são freio Disco na frente Atrás Essa Broz E essa Crosser Entendeu Mas a Crosser Já não tem A Crosser Ela continua Sem câmara Teria que fazer O mesmo Mesmo maciça Que o motor Que o cachorro Faz Que botar Câmara Tal É um trabalhinho Ou adaptar Que adaptar Também não Fica legal Eu não gosto De adaptar A Broz Já compra Já bota A roda E já Roda direto Mas pelo fato É mais caro Ainda tem Que botar Roda Seria mais caro Então O que eu falo Aí Abel Facto Seria uma moto Para você Boa Porque a moto Que tem A cor vermelha Que você quer É a moto De 10.990 Reais Quer dizer Nem sei Quanto que está Na loja Não sei se é Esse preço aqui Esse aqui Eu peguei No site É a moto Um pouco mais cara Do que a Fanta Poderia comprar Fanta Porque a Fanta Também Seria uma boa Moto para trabalhar Porque é 160 Tem o motor 160 Que o motor 160 Ele Ele é mais forte Um pouquinho Se sente um pouco Melhor Então a Faser Descarto ela Para vocês A Startinha E a Facto Só se Para comprar Elas É a moto Tipo assim Eu acho que a Startinha E a Facto A Facto É melhor Porque tem A roda de leve E a Fan 160 É a Facto A Fan 160 Também fica Tipo Pario duro Para você escolher Mas eu iria De facto 150 Que está Mais fácil De tirar Essas coisas Até melhor Titã Eu também Descarto Porque a Titã É muito Chama muita atenção E a Faser Eu não quero Também não usaria Porque eu tenho Eu sei como é Que é ruim Mas eu estou pensando Em comprar até Para mim Uma Broide Mas eu estou pensando Ainda Uma moto confortável E sem dúvida Nenhuma A moto mais confortável Que tem Para você trabalhar Passar na buraqueira Porque aqui onde eu moro É muito buraco Então para mim Fica ruim Entendeu Então é isso aí Abel Você vê aí Qual que você vai querer Agora Porque tipo Você vai ter Várias opções Várias opções Tem De você pegar Uma 160 Uma 150 Na faixa de 10 mil e pouco 11 mil Não sei quanto que está E você falou Que já tem uma Broide Entendeu E é isso aí As motos Estão todas Em cima Botei o valor Também para vocês verem Não sei Se alguém tiver Uma Comenta aí Na sua cidade Quanto que custa Porque A A Titã Eu acho que Na aqui É Quase Quase 13 mil 12 mil Não sei se Esse preço do site É o preço original Eu sei que A A A Facto 150 Ela é Essa faixa de 10, 11 mil E a Fazer na loja Está 12 mil e pouquinho Quase 13 A Broide Eu sei que é 15 mil E a Cross Eu sei que é 12 mil e pouco Entendeu E essas duas motos Estão de facto 125 Essa faixa mesmo 9 mil Não sei se a fact Também é 10 Entendeu É isso aí Se alguém quiser Eu ia perguntar Alguma coisa É só me perguntar Entendeu Que eu responderei Para vocês A minha opinião De Modo taxista Eu iria Quem quer Comprar a moto Baixa De facto 150 Se fosse para comprar Entre a Cross E a Broide Eu iria de Broide Entendeu Eu nem gosto Muito da Broide Porque a Broide Tem que ir para lá Lama alto Já acho A Cross É maneirinha Que ela tem que ir Para lá Lama baixinha Mas a Broide É a opção Z Tem a Z Tem a S Entendeu Mas eu acho A Cross É muito maneiro O design Mas ela é muito alta Para mim Eu nem consigo subir Lá direito Entendeu Também tem A questão De passageiro Mas você pode Encostar Na coçada A pessoa sobe Entendeu Porque todo mundo Reclama Da minha Fazer A Fazer é alta A traseira dela É realmente alta Aí o costo Já na coçada A pessoa Que é baixa Sobe Entendeu E é isso aí Se vocês Quiserem Outro tipo De vídeo De comparação De motos Manda Essa dica aí E não se esquecendo Se inscreva no meu canal Dê o seu like Ative o sininho Para que você Não perca as notificações Perca os novos vídeos O sininho de notificação E me sigam Nas redes sociais Que está Com o link Embaixo do seu vídeo BlackRJ0 Com o site Para o Facebook E BlackRJ0 Com o site Também para o site Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui